E aí galera do canal Mais Volume, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e aclare e ativa o sininho de notificação Galera, você que está querendo comprar a SJ4000, essa 4K Wi-Fi, isso que é original, comprei ela, original Não tem, galera, a entrada de microfone externo Entendeu? Não tem Tem pessoas que, tem alguns aí que você leva pra adaptar, né? A entradazinha aqui, o do microfone, acho que é do lado de cá, se não me engano aqui, ó Aqui assim, eles colocam, entendeu? Mas você comprar uma, uma câmerazinha dessa aqui novinha pra você abrir ela Eu não aconselho, é melhor juntar um dinheirinho, galera, e comprar uma já com entrada Que vale mais, né? Então é inscrito só pra gravar mesmo, se for de fazer motovlog, entendeu? Não compensa E aproveitando, galera, vocês tem que comprar duas baterias Porque essa bateria que vem nela, ela dura em média de 47 minutos de gravação Então se você for fazer alguma viagem longa, vai descarregar, entendeu? E você não vai terminar a viagem Então aconselho a comprar duas baterias, que ela é de 900 mAh de hora Então já comprei logo duas Depois que eu comprei, galera, eu comprei a maquininha Comprei a maquininha, não, comprei a câmerazinha aqui, ó Aí que eu fiz a primeira gravação Aí eu tive que comprar logo essas duas baterias, depois, comprar depois, né? Então, e aí já veio com esse carregador aqui de bateria Beleza? Então não se esqueça Se for fazer, né? Gravação pra falar, tipo motovlog Então já aconselho a comprar outra câmerazinha Que tem entrada de microfone Tem uns caras aí que colocam o celular, né? No bolso E vai falando pro celular, depois vai lá E edita o vídeo, né? Mas pra mim fica sem graça Pra mim, não é a mesma qualidade, né? Só que O que eu achei? A imagem dela é boa, galera Então o vídeo aí que eu fiz, tá aí no canal Beleza? Então é isso aí, galera Já compre logo Bateria reserva Beleza? Então é isso aí, valeu